Todos os dias te relembro O amor que sinto por você A frase eu te amo é sempre dita Meio que já virou um clichê Mãe, eu te pus em meu coração Pois ouvi dizer Que este é o melhor lugar Pra colocarmos quem amamos Mas o tempo à distância E uma novidade Me fez se tirar de lá E te pôr em outro lugar Deixa eu te explicar O tempo me mostrou todas as formas de amar A distância ensinou que o amor não tem medidas E a novidade é que eu quero te contar Eu te tirei de lá Pois um dia vai parar de bater Então quis te guardar Em minha alma Assim eternamente estarei com você Todos os dias agradeço Por ter uma mãe tão linda assim Que me ama tanto sem medida Que faz tudo só pra mim Mãe, eu te tirei do meu coração Pois ouvi dizer Que este não é o melhor lugar Pra guardar quem amamos É o tempo à distância E essa novidade me fez te tirar de lá E te pôr em outro lugar Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar O tempo me mostrou todas as formas de amar A distância ensinou A distância ensinou que o amor não tem medidas E a novidade é que eu quero te contar Eu te tirei de lá Pois um dia vai parar de bater Então quis te guardar Em minha alma Assim eternamente estarei com você O tempo me mostrou todas as formas de amar A distância ensinou que o amor não tem medidas E a novidade é que eu quero te contar Te tirei de lá Pois um dia vai parar de bater Então quis te guardar Em minha alma Assim eternamente estarei com você Eternamente com você Eternamente com seu amor vital Toda a gratidão que eu tenho por ti, mãe Por tudo que fez Por tudo que faz Por seu amor maternal Eternamente com você Eu tenho que ser Eu tenho que ter Eternamente com você Obrigado.